Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Mande as suas sugestões de pauta, por gentileza e querendo, para cbisaia.gmail.com, uma oportunidade em que vocês, telespectadores, poderão nos sugerir entrevistados, temas específicos, todos eles relacionados ao mundo jurídico, porque, como sempre digo, este é o foco central deste programa. Meus convidados de hoje, uma grande satisfação receber dois professores do mais alto school do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana, o professor Márcio de Souza Bernardes e o professor Fernando Hoffman. Sejam bem-vindos, meus amigos. Muito obrigado, o prazer é meu, professor. Muito obrigado, o prazer também é meu retornar ao programa, mais uma vez. Eu vou começar conversando com vocês sobre algo que a gente vem lendo por aí, vocês que são da área, têm expertise para tratar do assunto. Vocês acham que nós vivemos no Brasil hoje uma crise de constitucionalidade? Vamos começar pelo professor Márcio. Eu acho, na verdade, que nós vivemos no mundo, e o Brasil inclusive, uma grande crise, né? O Edgar Morin falaria em uma policrise, uma crise que possui várias facetas. É uma crise do modo de civilização ocidental, capitalista, é uma crise do próprio capitalismo. Isso se reflete no direito, diretamente no direito. Porque o direito é uma das formas de mediação, de organização dessa sociedade. Então, se a sociedade está em crise, obviamente que o direito está em crise. E, sobretudo, o constitucionalismo, os processos de mudança das constituições, das formas de organização dos Estados-nação. Então, sim, eu penso que nós vivemos uma crise no constitucionalismo brasileiro, vivemos uma crise no direito brasileiro, que é reflexo de uma crise mais ampla, em um cenário civilizatório, eu diria. Aproveitando o gancho do professor Márcio, a verdade, eu diria que é uma crise do próprio capitalismo, mais uma vez gestada pelo próprio capitalismo, enquanto uma crise hoje global, cada vez mais, e que, sem dúvida alguma, acaba por atingir o constitucionalismo brasileiro. E acho que, como um todo, o constitucionalismo de Estados, já chamados de periféricos, hoje, nem tanto, mas, por exemplo, o constitucionalismo de toda a América Latina, hoje, que passa por crises bastante agudas, com o desmonte do próprio constitucionalismo, do próprio Estado, com o desmonte de direitos. E que, sem dúvida alguma, acaba se refletindo no direito, com uma crise do direito e dos próprios direitos. Hoje, cada vez mais, há perigo, eu diria, frente a esse panorama global que se afigura. Agora, na percepção de vocês, quais são as formas de enfrentamento desse problema? E aproveitando a pergunta, qual é o papel da academia, da universidade, nesse contexto? Bom, eu poderia dizer, primeiro, que toda crise, em certa perspectiva, é um solo fértil, né? É um solo fértil para alternativas, para pensar novos rumos, para repensar a história da própria humanidade em diversos aspectos. Uma das questões que tem que ser levantado hoje são as discussões teóricas dentro do campo do direito, que está se abrindo para, por exemplo, novas categorias, a partir dessa crise. Nós temos uma modernidade, por exemplo, no campo jurídico e político, formatada em duas grandes esferas, que é a esfera privada e a esfera pública. E hoje, por exemplo, a gente avança um pouco mais para uma discussão de outras instituições, outras possibilidades, que é a possibilidade do comum. Não mais só público, não mais só privado, mas comum. É uma das possibilidades de superação dessa crise, por um outro lado, que não o lado daquele que fomenta a crise, que é o próprio sistema capitalista. É bom que se diga também que essa crise do sistema capitalista, como falou o professor Fernando, ela é sempre uma crise cíclica, mas a cada ciclo mais agravada. Ela está chegando, parece que, num esgotamento. O capital está chegando hoje, num cenário global, numa espécie de autofagia. Então, nesse momento, me parece que é um período fértil para pensar alternativas, para a ciência, sobretudo, propor formas diferentes de pensar e de ver o mundo. E aí entra o papel da academia. Aí entra o papel da ciência como o foco, como aquele local que vai pensar teorias novas, construções novas. Agora, eu queria ouvir vocês um pouco mais sobre o comum, o comum substantivamente falando. O que é possível adiantar sobre isso, Fernando? Vamos começar por ti agora. Bom, em primeiro lugar, eu acho importante trazer algo sobre o comum, no sentido de que há diferentes concepções e pontos de vista sobre esse termo na teoria política e na própria teoria jurídica. Há uma gama de autores, desde a década de 60, 70, até autores mais contemporâneos, que trabalham com o comum e trabalham com o comum de maneiras diferentes. Nesse contexto, a gente pode falar nos dois autores que foram a teoria de base para a minha tese, o Antônio Negro e o Michael Hart. A gente pode falar de uma dupla de autores franceses muito importantes na atualidade, o Christian Laval e o Pierre Dardot, que trabalham o comum numa perspectiva diferente da do Hart e do Negro. Nós podemos falar numa discussão mais anterior a isso, entre a Ostrom e o Hardin, sobre a questão dos bens comuns, e que hoje também é trazida novamente por autores como o Gumatei, um autor italiano que trabalha especificamente o comum a partir dessa noção de bens comuns e de uma terceira via, entre aspas, entre o público e o privado. E é interessante que o Gumatei é parte de uma escola italiana que tem justamente pensado o comum dentro do campo jurídico, do campo do direito. Então é ele, Didi Rugeiro, muitos outros autores na Itália têm se preocupado com essa outra via. E que no nosso tempo ela é muito aflorada pela questão ambiental, pela discussão ambiental. Se nós analisarmos a nossa Constituição mesmo, no artigo 225, vai estar lá. Que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um bem comum de todos. Bom, mas o que é esse bem comum de todos? Ainda na perspectiva do comum, como um bem, como o debate da Armstrong e do Hardin. Mas é interessante ver que, portanto, existe já uma teoria que aflora daí, e que é bem interessante, como o Fernando fala, com toda a propriedade, sim, tem vários teóricos com enfocas diferentes, assim como tem enfocas diferentes sobre o privado, sobre o público, sobre o Estado. Esse não é um tema estritamente jurídico, correto? Existe um corte multidisciplinar e é possível dizer isso? Eu diria que sim, professor Cristiano. Na verdade, ele é um tema que aflora da década de 60 para cá, mas eu diria que é um tema que acompanha toda a modernidade. A discussão do Commonwealth, ou dos commons, é uma discussão que remonta o século XV, XIV, XV. O próprio Marx, quando faz um certo inventário, lá no início do capitalismo moderno, ele diz que uma das grandes discussões presentes naquele período, e demonstra com documentos, inclusive com decisões judiciais, era uma disputa para privatizar as terras comuns, as terras em que os camponeses gestionavam de forma coletiva, colaborativa, e que, portanto, o fruto desse trabalho era comum. Então, desde aquela época, nós temos essa discussão. Mas, vê, quem analisava isso, sobretudo naquele período, a gente vai ver depois Thomas Hobbes e outros autores ao longo da modernidade, falando sobre o Commonwealth. Então, isso já demonstra que não é um tema estritamente jurídico, mas faz parte da ciência, política, da sociologia, da economia, e é o que o Fernando falava. Eu tenho diversos enfoques sobre o comum, a partir também de diversas áreas interdisciplinares que o compõem. Nós estamos falando do direito do comum, ou do direito comum, ou das duas coisas? Fernando? Eu tenho um pouco de dificuldade para categorizar dessa forma, se um direito do comum, um direito comum, a partir especificamente do negro e do heart. Eu acho que no negro e no heart isso é um pouco, ou talvez bastante, além de uma categoria específica de um direito comum ou de um direito do comum. Sim. Porque eles veem, na verdade, o comum como um novo sujeito, um novo sujeito político e produtivo. Então, e até o trabalho que eu busquei fazer é de trabalhar o comum como um novo sujeito de direito, e necessariamente um novo sujeito dos direitos humanos. E isso implica um redesenho bastante profundo da teoria do direito, e, sobretudo, de perspectivas, por exemplo, no que tange aos direitos humanos, de concretização e garantia dos direitos humanos hoje, de como se buscar garantia e concretização dos direitos humanos. O que, normalmente, quando a gente falar no comum, seja como uma categoria, como um sujeito, seja como no viés dos bens comuns, se torna muito difícil, a partir das categorias clássicas do direito, seja do direito público ou do direito privado, a gente buscar o que é o comum, ou como colocar o comum inserido na perspectiva jurídica, de um direito comum ou de um direito do comum. Mas, se eu tivesse que escolher uma perspectiva, eu preferiria um direito comum do que um direito do comum. Agora, essa resistência, pergunto a você, se deve ao fato de que, em alguma medida, a gente não conseguiu superar ainda a obsessão pelo indivíduo, pelo individualismo, e isso acaba sendo uma espécie de amarra para a gente pensar num outro tipo de titular desse direito, uma titularidade difusa, por exemplo. O que você acha disso, Márcio? Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, toda a modernidade, né? No dia do século XVII para cá, nós fomos construindo subjetividades. Esse sujeito que nós construímos é um sujeito individual, separado dos outros, né? Como se a sociedade, de fato, fosse assim. É uma construção teórica, sobretudo, idealista do direito, que afasta o direito da realidade social. Só que, ao longo do tempo, a realidade social bate, né? Vem na nossa frente, né? Bate na porta e mostra, olha, essa perspectiva de indivíduo aí não é a perspectiva real, né? Nós, necessariamente, precisamos uns dos outros. A gente volta para o pensamento grego aristotélico, nós somos animais políticos, né? Então, naturalmente, nós precisamos viver com a questão da comunicação, por exemplo. Isso faz parte da nossa vivência. Daí que vem a ideia do comum também. O comum do Negri, o comum do Hart, ele é produzido na sociedade como um todo e ele não pode ser privatizado pelas forças do capital. justamente porque ele é o que é produzido e é imediatamente utilizado. Como, por exemplo, a linguagem. Essa nossa conversa, como a comunicação. Veja, então, há, de fato, aí uma resistência, uma demonstração ao longo de toda a modernidade de que o comum está presente. Mas, a concepção que nós construímos, sobretudo no direito individualista, privatista, nos impede de ver essa realidade. Por isso que, quando o Fernando fala da questão dos direitos humanos ainda vinculado ao comum, que é uma matéria que também me interessa bastante, eu fico pensando que, inclusive, a própria teoria do direito há de se transformar nessa perspectiva. Por exemplo, há um autor espanhol de direitos humanos que faleci em 2009, que é o Joaquim Herrera Flores, e que ele trabalha um direito não necessariamente normativo. O direito surge das reivindicações populares. Então, é uma outra construção de um direito que não é ideal, não é só normativo, mas é uma construção social coletiva de reivindicações. Vamos fazer um pequeno intervalo, 30 segundos, super rápido, a gente já retorna. Pode ser? Pode ser. Como disse, não saia daí, por gentileza, 30 segundos, nós já retornamos. O que é conhecimento? É o valor que se constrói à base do diálogo, sabendo que as relações ditam a ética desse novo mundo. Mais conectado, mais universo. Conhecimento de verdade depende de você. Vestibular de Inverno da UFN. Prova em 21 de junho. Universidade Franciscana. Somos UFN. Somos você. Retornamos com o tema É Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Mande as suas sugestões de pauta para cbisaia.gmail.com e faça suas indicações de convidados, temas específicos relacionados ao mundo jurídico. Como sempre digo, este é o foco central deste programa. Hoje recebo os professores Márcio e Fernando, professores do curso de Direito aqui da UFN. E nesse primeiro bloco conversamos sobre o Direito do Comum, não é, professor Márcio? E realmente, assim, um tema muito interessante. Eu queria que vocês, em alguma medida, diferenciassem isso do Direito Público, que para muita gente há uma linha muito tênue que separa o comum do público. qual seria a diferença principal na concepção de vocês? Fernando. Bom, na minha perspectiva, eu diria que tanto o Direito Público ou o privado, como o Direito Privado, eles estão inseridos numa perspectiva de propriedade e domínio, de certa forma. Direito de propriedade e domínio. Ou seja, o que é público, de certa forma, há um direito de propriedade sobre o bem público. E, evidentemente, há um direito de propriedade sobre o bem privado. Quando a gente fala do comum, a gente fala uma perspectiva, e até tem alguns autores que têm trabalhado bastante a junção, Negri, Hart e Agamben, Jorge Agamben, um filósofo político italiano, para trazer uma questão, uma perspectiva do comum como dentro de uma perspectiva de uso, mas não de detenção de propriedade ou de domínio daquele bem. Na verdade, por isso que ele se torna um bem comum. Na Itália, nos anos 2000, houve uma discussão muito forte sobre a questão da água, que originou até modificações no próprio Código Civil Italiano a partir de um projeto denominado Projeto Rodotá, que é um dos pensadores, pelo Stéfano Rodotá, um autor italiano bastante conhecido, justamente para inserir a água dentro de uma categoria que não seja nem pública nem privada. Ou seja, para que tu não possa, por exemplo, tendo a água como um bem público, fazer concessões a empresas para distribuição, por exemplo, serviço de fornecimento de água. Até porque a ideia de que o público seria a contrapartida do privado, eles seriam antagônicos, ela não é real. Porque, na verdade, o público seria o domínio do Estado. Então, entre aspas, o dono do que é público seria o Estado, a partilização estatal. E o comum, ele critica essas duas correntes. É só pensar na questão do meio ambiente mesmo. Ele não pode ser apropriado por ninguém. E quem tem que estar submetido a regras de proteção ambiental é também o Estado. É tanto o privado quanto o público. Então, há uma diferença aí nesse aspecto. Agora, usando o próprio Agamben, citado pelo Fernando, o que é preciso profanar para instituir o comum? Aliás, esse é um dos livros que eu mais gosto do Agamben. Profanações. Exato. A brincadeira da profanação significa que nós construímos alguns sagrados modernos. Alguns sagrados... O direito é cheio disso, não, professor? Exatamente. Exatamente. Sobretudo, nessa perspectiva da propriedade. Parece que nós podemos criticar tudo, mas a propriedade ou a crítica ou a ideia da propriedade privada é inquestionável. E vê que isso surge por uma questão deliberada. Napoleão, quando cria a comissão que vai criar o primeiro Código Civil moderno, que nós podemos colocar assim, de 1804, no final dos trabalhos dessa comissão, o seu relator no Congresso francês, vai dizer, tudo tem que ser convertido em propriedade. A propriedade tem que cobrir com o seu manto todos os espaços disponíveis da vida. E esse cobrir com o seu manto inclusive entra num aspecto quase religioso. É como se fosse a nova divindade. E, sobretudo, no direito. Isso é muito forte. portanto, o comum, para aflorar, ele precisa profanar estes sagrados, eu diria. E isso passa pela construção de um novo sujeito. Uma outra construção de subjetividade. Como falavas no primeiro bloco, não mais um sujeito só individual, individualista, egoísta, competitivo, mas um sujeito cooperativo, colaborativo, um indivíduo que se perceba como parte dos demais. E aí entra uma dimensão ética nessa discussão. É possível falar numa ética do comum ou na gestão do comum? É possível isso? Penso que sem dúvida alguma. Há uma produção bastante forte, bastante presente sobre questões ligadas à gestão do comum. Claro, normalmente muito ligado a questões ambientais, como o Marcos já trouxe, mas de como se gerir o comum nessa perspectiva de bens que não são nem públicos nem privados, mas que são comuns. A própria Elinor Armstrong, ela foi prêmio Nobel, ela ganhou o prêmio Nobel de Economia justamente com a governança dos comuns, a forma de governar os comuns se contrapondo à tese do Hardan de 68, que era uma tese que abordava o comum numa perspectiva negativa. Ele dizia que o comum é algo que não pode ser permitido do ponto de vista político e jurídico, ou deve ser permitido o estatismo ou, portanto, o socialismo ou o privatismo e, portanto, o capitalismo. Duas formas em que tem o Estado presente de um lado e o outro, o indivíduo privado, porque o comum faria com que tudo se destruísse. Ele faz uma série de analogias do pasto, só que ele trabalha na perspectiva de um sujeito construído individualista, egoísta, numa ética do capital e da ideia privada. E a Ellen Armstrong fez o contrário, ela demonstrou que não. Inclusive, ela fez isso com a realidade. Ela fez em vários locais do mundo pesquisas, em várias comunidades, sociedades, em que a gestão dos bens comuns e do comum sempre deu certo. Agora, qual é a política do comum? Por quê? Qual é a relação entre comum, liberalismo ou neoliberalismo e democracia? Existem textos que enfrentam esse trinômio. Por que isso? Existe uma... É diante da resistência liberal, no reconhecimento do comum. Eu diria que o comum, ele surge ou ele emerge de novo, como eu disse, ele vem desde sempre. O próprio Marx, quando fala, ele e o Engels, quando escrevem o Manifesto Comunista, começam dizendo um fantasma a ronda a Europa. o fantasma do comunismo, a raiz do comum. Ou seja, claro que é outra perspectiva. O comunismo não tem a ver. Quando a gente fala em comum hoje, não tem a ver com o comunismo russo, com a ideia de um Estado comunista, porque lá é um Estado que vai se apropriar das coisas. E o comum hoje, ele critica tanto essa esfera estatal, de um Estado violento, de um Estado opressor, ou de um Estado que ainda tem uma perspectiva socialista, mas acabe cooptando, de certo modo, todas as possibilidades sociais e também faz uma crítica ao liberalismo, mas mais especificamente ao neoliberalismo. É o neoliberalismo que demonstra que o comum é uma barreira intransponível na perspectiva do capital. Tanto assim que hoje o capital busca, o capitalismo busca se apropriar das produções comuns. veja, quando a gente fala em Brumadinho, a tragédia de Brumadinho eu acho que é um grande laboratório para discutir como o neoliberalismo hoje de privatizações de empresas para o cenário internacional para a exploração das riquezas naturais de uma determinada comunidade, e vejam, não são só naturais, são humanas também, podem levar a catástrofes que o próprio capitalismo não consegue resolver. Então, o comum ele também funciona como uma grande crítica e uma grande resistência às construções neoliberais hoje, portanto, num campo político, econômico e jurídico. E se me permite, se a gente pegar essa questão da democracia sobretudo, eu vejo que dentro da teoria clássica da democracia, essa democracia liberal representativa, a gente sem dúvida alguma construiu um sujeito que era um sujeito racionalizado, dentro de uma democracia onde ele, evidentemente, um determinado sujeito, proprietário, burguês, branco e varão, que defendia seus interesses estritamente econômicos e individuais. E numa democracia atual, e que já vem de alguns anos, mais ligada a esse neoliberalismo, a esse novo capitalismo financeiro, a gente vai ter, na verdade, de um sujeito que está esvaziado, um sujeito anômico, sujeito que não participa, sujeito, e não participa não necessariamente a partir dos meios clássicos de participação política, mas não participa enquanto a própria vida dele mesmo, ele não tem participação nenhuma, ele não se constitui enquanto sujeito, de tão esvaziado que ele está. E nessa perspectiva, sem dúvida alguma, você tem um esvaziamento do projeto democrático como um todo. E um grande exemplo da virada do comum, em certa medida, também um laboratório, foi o que aconteceu nos povos aqui latino-americanos, como a Bolívia e como Equador, embora tenha processos contraditórios, reversos, os processos constituintes, tanto da Constituição da Bolívia quanto da Constituição do Equador, foram demonstração, eu acho muito clara, de que esse comum funciona numa seara jurídica, em certa medida. Então, seria também interessante. E lá, quando esse processo foi criado, foi um processo de uma democracia radical, uma inclusão de vários povos diferentes na discussão, um debate intenso, indígenas, negros, afrodescendentes, enfim, várias denominações e vários grupos colocados numa mesa em condições iguais de discussão. Isso é democrático ou extremo, né? Temos dois minutinhos ainda. Não posso deixar de perguntar para você sobre esse evento que a UFN participa também, apoiadora. Isso. Nós montamos uma rede do comum e o professor Fernando já foi convidado também formalmente, agora vamos formalizar a entrada dele. Sim. E construímos agora o primeiro grande congresso, eu diria, internacional do comum e dos commons a ser realizado entre o dia 12 e dia 14 de junho em Caxias do Sul. Fazem parte dessa rede, dessa organização, aqui a UFN, também a partir das pesquisas que a gente desenvolve com o comum, o pessoal da Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina, em Criciúma, a Unesc, a Uni La Salle, o professor Volkmer, a professora Maria de Fátima Volkmer, o professor Clóvis na UCS, na Universidade de Caxias do Sul, e tem uma série de outros professores de outros locais. Esse congresso internacional vai contar com a presença, por exemplo, do Alberto Acosta, já que eu falava do Equador, que participou desse processo lá e que foi vice-presidente do Equador. Outro grande nome da Espanha que virá é o professor Sanchez Rubio, que trabalha com direitos humanos. Então, a Universidade de Sevilha também está envolvida e nós, da UFN, também contribuímos nesse grande congresso. Então, está bem. Queria agradecer a presença de vocês. A gente sabe que as agendas são apertadas. Parabenizar pelo trabalho que vocês envolvem aqui no curso de Direito e dizer que as portas do estúdio são sempre abertas. Eu que agradeço mais uma vez. Nós que agradecemos. E agradecemos a você também pela audiência e fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima. E aí E aí Obrigado.